Então hoje eu gostaria de falar para vocês sobre a dificuldade para engolir. O ato de engolir ou deglutição é uma função básica do corpo humano, porque é através dela que nós os mantemos nutridos e bem hidratados. Disfagia é o termo médico que nós utilizamos para definir qualquer tipo de dificuldade que a pessoa possa eventualmente sentir no ato da deglutição. A disfagia, além de ser uma queixa frequente na prática médica, ela se reveste de uma importância ainda maior por se constituir no que nós chamamos de um sintoma de alargo. E eu vou falar um pouco mais sobre isso adiante nesse vídeo. Para falar de uma forma bem simplificada sobre o ato da deglutição, ele se divide em duas partes básicas. A primeira delas ocorre na boca, logo após nós mastigarmos o alimento ou ingerirmos o líquido. E a segunda fase ocorre em um órgão chamado esôfago, que é o órgão responsável por conduzir o alimento desde a boca e da faringe até o estoma. Para que esse transporte do alimento ocorra, a musculatura da boca e do esôfago devem funcionar de uma maneira coordenada e harmônica. Existem algumas doenças que afetam justamente esse sistema neuromuscular, causando então disfagia. Sequelas de AVC, demências, podem causar uma incoordenação da musculatura da boca e da faringe, causando uma disfagia que normalmente é referida pelos pacientes como um engasgo. Logo após tentar deglutir o alimento, a pessoa regurgita, tem crise de tosse e etc. Existem outras doenças que afetam, através desse mesmo mecanismo, a função neuromuscular do esôfago, como a acalásia e a doença de Chagas, e que por sua vez também causam disfagia. Existe um outro mecanismo de disfagia que ocorre quando uma doença, uma lesão, cresce no interior destes órgãos que eu mencionei, especialmente do esôfago, e cuja presença no interior do órgão obstrui a livre passagem do alimento, gerando no paciente uma sensação de que o alimento entala, num certo ponto, normalmente atrás do peito. E é esse tipo de disfagia que muito frequentemente é referida pelos pacientes como uma dificuldade progressiva no ato de engolir, ou seja, inicialmente a pessoa sente essa dificuldade somente para alimentos mais fibrosos, mais duros, como um pedaço de carne, e com o passar do tempo, alimentos pastores ou até mesmo líquidos passam também a exercer esse mesmo efeito. Esse tipo de disfagia pode ser ocasionado por diversas doenças, mas existe uma delas, cujo sintoma principal é justamente este, que torna este sintoma justamente um sinal de alarme tão importante na prática médica, que é o câncer de esôfago. O crescimento de um tumor de esôfago ocasiona como manifestação inicial, na grande maioria dos casos, justamente essa sensação de que o alimento, ao invés de descer livremente, entala. O câncer de esôfago, para contextualizar então um pouco a importância desse sintoma como um sinal de alarme na prática médica, é a quarta causa de morte por câncer no Brasil. No Rio Grande do Sul, especialmente, é onde existe a maior incidência dessa doença, dentre todos os estados do país. Os principais fatores de risco para o câncer de esôfago são a obesidade, o tabagismo, a doença do refluxo gastroesofágico e o etilismo. O consumo regular de bebidas quentes, como o nosso chimarrão, também está associado à ocorrência dessa doença, não pelo conteúdo do chá ou da erva mate, mas pela temperatura da água. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar hoje para vocês é que a deglutição é um ato básico, é uma função básica do ser humano e deve sempre ocorrer de forma natural e harmônica. Qualquer dificuldade para engolir não é normal, não importa a idade, e sempre deve ser prontamente avaliada, preferencialmente por um gastroenterologista ou um cirurgião do pré-digestivo.